Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a nossa voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. E se é muito bem-vinda a mais um conteúdo da nossa voz. Hoje vamos falar sobre numerologia, angiologia e tudo mais o que vier assim espontaneamente, como já bem sabes que vai surgindo. Então, sem mais demoras, apresenta aqui a nossa Luísa Faria. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada. Obrigada por teres vindo especialmente e diretamente do Norte até aqui. De Braga. De Braga, caramba. E com este frio que está... É sempre bom. É sempre bom. Uma viagem agradável num dia de sol, apesar de gelado. Vou estar contigo. É verdade. E olha, vieste trazer calor. E supostamente, como tu me disseste há pouco, aqui não está tanto frio como lá em cima. Não, não. Aqui está super bom. Está mesmo super agradável. Foi uma boa viagem. Foi ótimo. E ainda bem que foi num dia de sol. Porque realmente fazer a viagem ali pela A1 abaixo, se fosse assim a chover, realmente não era agradável. Sim. Portanto, os anjos presentearam-nos com um belo dia de sol. Sempre. Isso é muito bom. Quando se pede, tudo se tem. Olha, Luísa, por isso, muita gratidão por teres vindo. Gratidão. E já agora, deixa-me já começar por te perguntar, quem é a Luísa? Quem é a Luísa? Então... Nós só nos conhecemos ali num fim de semana, com muita risota e boas aventuras pelo meio, mas efetivamente eu posso dizer que eu não sei quem é a Luísa. Assim mais, espremendo a coisa e espontaneamente, atenção, nestes anos todos de vida que foste experienciando e vivendo e crescendo, quem é a Luísa hoje em dia? Então, a Luísa ainda está em construção e acho que vai estar em construção até ao fim da vida. Eu costumo dizer que eu sou um ser à procura do meu ser e vou ser sempre. Por isso é que para mim o autoconhecimento é tudo, não é? É o meu propósito e é aquilo que eu gosto. Então, não posso dizer eu sou isto, eu sou aquilo, porque daqui a um ano eu posso não ser, não é? Mas neste momento eu sou uma buscadora da minha essência, da minha alma e da minha verdade. E é isto que, normalmente, quando se pergunta é o que é que se faz profissionalmente e para mim, quando me perguntam quem é que eu sou, principalmente se eu da minha alma, é isto que me sai. Eu estou à procura daquilo que eu sou e eu sei aquilo que eu sou neste momento, mas sei que ainda tenho muito a saber e muito a conhecer sobre mim. Então, esta procura da minha verdade é sempre o meu grande propósito. Sim, sem dúvida é mesmo até aos fins da nossa vida e possivelmente pós também, não é? Porque a alma prossegue e sabe que está sempre nesse processo evolutivo. Sim. E és também o rosto por detrás da Angelus, corrija-me se não for assim que se diz, no Instagram. Portanto, quando nós vemos lá, número um e número dois e na numbreologia e não só que vais colocando lá tantas informações preciosas, aqui está a menina por detrás da coisa, não é? Então, olha, e o que é que te fez caminhar até à numbreologia? Olha, foi mesmo esta procura da minha verdade e da minha essência. Eu não comecei neste caminho, comecei com o Reiki, comecei com outro tipo de terapias, mas é engraçado que agora que me perguntas, eu desde pequenina sempre gostei muito de números, não da matemática escolar, mas sempre gostei muito de números e quando eu ia buscar aqueles livros que nós escrevíamos, na primária e na secundária, que eu ainda tenho isso tudo guardado, eu reparava que nos meus apontamentos eu escrevia sempre números na lateral. Números, estrelas, formas geométricas, até geometria sagrada, que também descobri há pouco tempo que fazia. Ou seja, eu nunca ligava muito àquilo que eu fazia, porque era inconsciente, não é? Mas o primeiro filme que o meu pai me deu, da Disney, era do Pat Donald e que era, que começava assim, tudo na vida são números. E eu nunca me esqueci daquilo e é engraçado que depois aquilo apagou durante um tempo, porque aquilo era aquelas cassetes antigas, não é? Então, deixei de ver, porque as cassetes deixaram de existir e há pouco tempo eu estava numa limpeza em casa dessas cassetes e peguei naquilo e lembrei-me daquilo, que aquilo fala exatamente na numerologia. Eu adorava e comia aquele vídeo duas, três vezes ao dia, quando chegava da escola, aos fins de semana eu via aquilo e adorava aquilo. Ou seja, foste aí influenciada no subconsciente sem te aperceberes. Sem me aperceberes. A vida, sem dúvida, a trazer-nos sempre os sinais e a levar-nos, não é? Eu gosto muito de dizer isso, porque efetivamente, repara, até em pequenina, essa cassete, curiosamente, ou não, não é? Porque não há casos, falava-te sobre isso, ou pelo menos na tua perspetiva, tu vês isso lá. Sim, sim, sim. Portanto, é lindo olhar para a vida e perceber estes contornos todos, não é? Como magia. Estes sinais, não é? Estes sinais, completamente. Sim. Como não ser apaixonado, não é? Por eles e como não sorrir, para, porque realmente a vida conduz-nos. Achamos nós que nós é que estamos a fazer as escolhas. E também fazemos, mas temos esse livre-arbítrio, mas sem dúvida que ela nos coloca os caminhos à frente. Então, Luísa, então fala-me um bocadinho, portanto, estavas a contar como é que chegaste aos números, o que é que te levou de repente a abraçar os números? De uma forma mais determinada, vá? Que não necessariamente ficares pelo reiki ou por outras vivências, experiências, saberes. O que é que te levou, então, a ficar nos números? Porque é pelo menos através dos números que eu te conheço, não é? Sim, sim, sim. Lá está. Eu comecei com o reiki, comecei com outras terapias, não é? Fazer vários tipos de formações, mas eu sentia que faltava sempre alguma coisa. E mesmo quando eu iniciei o caminho no reiki, eu já sabia o que era a numerologia. Eu já tinha lido vários livros, mas sempre que eu procurava uma formação, não existia no norte. Era sempre em Lisboa ou noutros países e, então, eu deixava aquilo em águas de bacalhau, não é? Ia lendo, ia fazendo leituras numerológicas para os meus amigos, para a minha família, para quem me perguntasse, mas não era, era uma brincadeira, não era nada sério. E quando eu vi a primeira formação em Braga, eu fui a primeira a me escrever, obviamente, não é? Eu chorei de alegria porque era mesmo ali que eu queria estar. Mas, na realidade, aquele conteúdo que eu aprendi, eu já sabia. Não houve grande novidade, não é? Aquilo foi mais uma consolidação de que, Luís, é mesmo este o teu caminho, é isto que tu queres, porque lá está. Depois, o segundo nível, eu tive que vir a Lisboa a fazer a formação, porque já não havia no norte pessoas inscritas suficientes, então eu tive que vir a Lisboa e eu nunca mais consegui largar aquilo e queria tirar o mais rápido possível. E, então, a partir daí sim, eu comecei a trabalhar de forma profissional, não é? E levar a coisa mais a sério. E fui fazendo outras formações e outras, fui pesquisando, fui falando também sobre a numerologia védica, que é a origem da numerologia. Então, eu estou sempre a buscar. Não é aquilo que eu aprendi e não é suficiente. E aquilo que eu também tento passar nos cursos que dou de numerologia é que não é só aquele curso. Existe muito mais a saber através dos números do que aquilo que é óbvio, não é? Aqueles cálculos. Há muito mais do que isso, não é? E, por exemplo, as pessoas perguntam muito na minha página das horas. Horas iguais, horas invertidas. Eu digo sempre, isso não é numerologia, isso é angiologia. Mas a angiologia vai buscar o conhecimento dos números também. E eles têm, cada número tem a sua identidade, não é? O seu, eu costumo dizer, o polo positivo e o polo negativo, não é? Então, quando vamos ver essas horas, também a informação numerológica, mas tem a ver com a energia angelical e não tanto numerológica. Ai, já vou explorar isso tudo. Mas agora, antes que me escape, falaste aí de numerologia védica. O que é que é isso? Isto é a origem da numerologia. Há muitos, muitos, muitos anos atrás, existe... Os vedas já falavam de... Sim, sim, eles fazem... É engraçado, quando eu fui à Índia, eles... Eu fui a uma loja, a minha mãe tinha-me pedido uma esmeralda, que eu trouxesse uma esmeralda lá. E eu fui a uma loja e eles, é engraçado que diziam, eles associavam a cada cristal um número. E eles não sabiam que eu era numeróloga, não é? E eu perguntava, mas porquê? Porquê é que é este número? Porquê é que este cristal é isto? Porquê é que aquele cristal é isto? E eles a tentar explicar e disseram, isto é uma numerologia muito antiga, que se fazia aqui na Índia, nem sei se tem significado ou não. E depois eu fui buscar os números, consoante os cristais, e disse, sabes porquê é que isto é o 1? Sabes porquê é que isto é o 2? E tenta-lhes explicar e eles ficaram, pois isto foi perdido, isto foi sendo perdido ao longo dos tempos, não é? Então, é uma... É muito difícil, tu tens um estudo completo desse estudo. Porque foi-se perdido ao longo dos tempos. Olha, então já agora, e se der para falar, assim, resumidamente, mas experimendo um bocadinho também, fala-nos dos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 33. E 44. E 44, ok. Estou sempre a... Coitadinho do 44, que estou sempre a esquecerme dele. Fala um bocadinho, assim, resumidamente. Então, como eu disse, tudo na vida são números. Tudo na vida, até as nossas emoções podem ser transformadas em números. Então, quando nós falamos de números, nós temos que ver o lado positivo e o lado negativo. Porque isto é como tudo na vida. É a sombra, é a luz, ok? Não há aqui uma divisão. Não vamos dizer que o 1 é melhor que o 2, ou que o 2 é melhor que o 3. Existem sempre vantagens e desvantagens em todos os números. E tal como os signos, todos nós temos um bocadinho de cada número no nosso estudo numerológico. Não é por eu ser o meu número de vida um de 3, que tudo na minha vida é um de 3. Não, eu tenho muitos novos, eu tenho muitos cheios, eu tenho... Ou seja, nós vamos buscar um bocadinho dessa energia dos números a todo o mapa, não só apenas a um número. Então, todos temos um bocadinho de cada número, mas há uns que se evidenciam mais. Então, falando de cada número concreto, o 1 é o número da independência. Eu não vou falar aqui de números de vida, nem de missões, porque isto aqui divide e isto ia dar panos para mangas e ficámos aqui a falar um mês. Mas falando sobre a energia de cada número em si. O 1 é a independência, é o caminho próprio, é a individualidade, não é? Por isso é que é o 1, não é? O 2 já inclui outra pessoa, já inclui os relacionamentos. E o 1 é sobre si mesmo, é uma energia muito própria. O 2 é relacional, é uma energia relacional de cooperação, de harmonia, de tranquilidade, de colaboração, de comunicação. O 3 é o número de fogo e é o número da coragem, da comunicação, da criatividade. Também, eu só estou a falar nos pontos positivos. Como eu sou muito positiva, eu só vou buscar os pontos positivos. Das viagens, o 3 gosta muito de viagens, de conhecer culturas diferentes. Já o 4 é mais dedicado ao trabalho, é um número focado no propósito, em manter uma rotina. O 4 é muito sobre a rotina, sobre o equilíbrio familiar e financeiro. O 5 é a liberdade. A palavra que define melhor o 5 é a liberdade. E o 5 é aquele que busca sempre por conhecimento, mas um conhecimento mais em termos pessoais. O 6 é a família, é o lar, é o equilíbrio emocional. O 7 é a espiritualidade, é o conhecimento e é aquilo que eu costumo dizer que é aquilo que se fecha na sua conchinha, que não fala muito abertamente sobre os seus sentimentos, a não ser com alguém que realmente se sinta confortável de o fazer. O 8 é materializar os sonhos. O 8, por isso é que se fala no 8 infinito, não é o 8 deitado. O 9 é materialização dos sonhos, é a concretização de algo prático. E o 9. O 9 é considerado na energia védica, agora na numerologia atual já não, mas na védica era considerado o número sagrado. Então eles diziam que nem toda a gente tem o direito a ter o número 9 como um número de vida, ou qualquer que conste no mapa numerológico. Porque eles associavam isso a seres de luxo, a seres grandes, com propósitos muito grandes. Agora na numerologia atual já não, já colocámos o 9 à disponibilidade. Da raça humana. Exatamente, já é possível, já é possível. Porque o 9 é o número do amor incondicional, mas também do desapego, do desapego de crenças limitantes. Por isso é que eles consideram um número quase sagrado. Ou seja, são aquelas pessoas que não têm crenças, que não se limitam, que vivem para doar algo aos outros. Já agora, deixa-me só dizer uma coisa. Interrompendo-te, mas tu disseste, olha, não vamos falar de números de vida, mas já agora, para quem nos está a escutar e poder perceber, assim neste resumo que tu fizeste, qual é o seu número, deixa-nos só aqui essa indicação para que a pessoa lá em casa possa, se ainda não sabe qual é o seu número de vida, possa saber. Sim, se calhar ainda mais importante, antes de falar sobre isso, é explicar como é que funciona isto da numerologia. Porque um estudo numerológico divide-se em três partes. Então, é o estudo da data de nascimento, que é o estudo da alma, o estudo do nome completo, que é a personalidade, e o estudo integrativo, que integra a alma e a personalidade. Então, quando vamos falar sobre o número de vidas, estamos só a falar da alma. Exatamente, é parcial. Sim, então o número de vida é o nosso propósito, é aquilo que nós vimos aqui fazer. E essa conta, como é que se faz? É somando o dia de nascimento, mais o mês de nascimento, mais o ano em que nós nascemos. Mas esta conta tem que ser somada um a um, porque senão depois pode dar asneira, porque às vezes as pessoas fazem 18 mais 12 e depois os números não vão coincidir. Então, somamos sempre um a um. Por exemplo, eu faço anos 9 do 9, então faço 9 mais 9, mais 1, mais 9, mais 8, mais 3, que é o meu ano de nascimento. 1931, exato. E depois vai dar um desdobramento, no meu caso é o 39, e depois eu volto a somar o 9 e o 3 e vai-me dar um 12. Então eu volto a somar e me vai dar um 13. Então o meu número de vida é um 3. E no caso de dar um 11, ou um 22, ou um 33, ou um 44, aí não se soma? Não se soma porque são números mestres que vêm com uma consciência espiritual elevada. Então queres-nos falar agora sim sobre eles? Sim, é sempre a dúvida de toda a gente que é os números mestres. Como eu disse, então, eles vêm com um caminho muito próprio de consciência e de passar essa consciência aos outros. O 11 é uma energia relacional, na realidade é um 2, ok? E quando ele é positivado, ele traz essa energia relacional para inspirar os outros. Normalmente os 11 têm, em algum momento da sua vida, algum momento que seja muito marcante em termos relacionais, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Mas aquela experiência de vida traz-lhe consciência nos seus relacionamentos. E depois essa pessoa tem que passar esse conhecimento às outras pessoas. Por isso é que é um número de inspiração. Eu vou inspirar os outros através da minha própria experiência, da minha vivência. O 22 é a materialização pura. Porque na realidade é um 4, é aquele que trabalha, trabalha muito, mas que consegue atingir os seus objetivos. Estamos aqui a falar de uma pessoa que tem poder, mas que lá está, que tem uma consciência elevada. Ou seja, ele vai usar os seus dons de materializar, de concretizar, mas para um bem maior, para o bem dos outros. O 33 é uma energia emocional. É muito falado na energia de Crística, do 33, e é mesmo muito isto, é a energia da doação ao outro, da sensibilidade, da arte, da criatividade, mas para um bem maior. Aqui temos números de grandes artistas. Quem tem um 33, por exemplo, número de vida, se não estiver conectado ao seu número, estamos negativados, não é? Porque quando ele está positivado na sua energia, é uma pessoa dedicada à arte e à beleza em si. E quando falamos em arte, temos aqui mil e uma formas de arte, não é? Mas a sua arte inspira os outros. O 44 são raríssimos, não é? Por isso é que muitas vezes são esquecidos os 44. E eu, no meio destes mapas todos que eu já fui fazendo, encontrei quatro 44, por isso são mesmo muito raros. E são pessoas com grande propósito, não em termos só sociais, da sua sociedade mais próxima, mas em termos mundiais. Eles conseguem dar voz aos seus sonhos e pôr... São aqueles grandes escritores, grandes... Conseguem expor a sua voz e a sua verdade ao bem de todo o mundo. Não apenas de uma cidade ou de uma aldeia. Não, eles conseguem ter uma projeção muito grande em termos de materialização. São pessoas muito, muito inspiradas e inspiradoras. Muito bom. Bem, enfim... E depois como é que tu somas, então... Portanto, tu disseste que a data de vida, a data de nascimento era o propósito da alma e o nome era a personalidade. É a personalidade, sim. Como é que tu somas as letras? Então, existe uma tabela pitagórica que dá a cada letra, dá um número. Por exemplo, o A é o 1, o B é o 2, o C é o 3 e vamos sempre assim até o 9. Aqui não incluímos os números mestres. Vai até o 9 e depois volta o 1. Ou seja, A, B, C, D até o I. Portanto, o L há de ser um número... Sim, sim. E depois temos que fazer a soma e claro que temos imensas quantas a fazer dentro da personalidade. O número de expressão, o número da alma. Temos um ponto forte de personalidade e cada cálculo vai ter a sua forma, não é? Uma é com vogais, outra é com consoantes, outra é tudo junto. Ou seja, isto é que... Já virou uma matemática também. É mesmo uma matemática. É mesmo uma matemática. Muito bom. Por acaso, já fiz há muitos anos. Troquei com uma colega minha. Eu dei-lhe uma consulta de homeopatia. Ela fez-me o meu mapa numerógico. Não sei se é assim. E realmente lembro dela somar o meu nome. Mas nunca tinha olhado assim sobre esta perspectiva que estamos aqui a conversar. Ouvi simplesmente o que é que ela tinha a dizer. E foi muito curioso. Então, muito bem. No meio deste propósito de alma e personalidade, e depois a relação entre... Conseguimos também trazer uma espécie de mapa que nos ajuda a criar aqui uma certa orientação, percebendo eventualmente a nossa proposta. Também há algum caminho, desafios, áreas a crescer. São em todas, obviamente, mas algumas que possam ser mais desafiantes. Eu vi agora que tu ofereceste-me o mapa do Namor, quando o Namor nasceu. vi que realmente tinha ali muitos aspectos, não é? Aquilo são muitas páginas. Há ali muita coisinha. Sim, eu costumo dizer às pessoas sempre, imprimam e ponham na mesinha de cabeceira e vão lendo ao longo da vossa vida, porque é um mapa de vida, ok? Então há coisas que neste momento podem não fazer significado, não nos chama logo a atenção, porque a nossa alma só vai buscar aquilo que é importante no momento atual. Então vamos pôr-me de parte algumas coisas. E se lermos daqui a cinco anos, pode fazer todo sentido, ou até daqui a um, ou até daqui a três meses, e vai fazer todo sentido aquela como é que eu não li isto antes? Porque a nossa alma não estava a tentar aquilo naquele momento, porque não era o mais importante naquele momento presente. Não era sequer compreensível para, não é? Às vezes nós precisamos primeiro de certos contornos na vida e certos caminhos para depois compreender com outra perspectiva e entender aquele significado. Às vezes passa-nos ao lado, realmente, não é? E o mesmo, na verdade, agora não reduzindo aqui ao cérebro, mas também está comprovado que, em termos cerebrais, por exemplo, está-nos a ser passada esta informação que tu estás aqui a dizer, e nós vamos compreender apenas uma pequena porcentagem dela. E há muita coisa que vai ficar, que vai passar ao lado, porque o nosso cérebro, ele retira mais rapidamente aquilo que já é perceptível para nós. E se calhar, se voltarmos a ouvir esta conversa, se calhar não, se voltarmos a ouvir este mesmo conteúdo, desta conversa outra vez, noutra fase da vida, vamos retirar outra parte e outras partes. Seja isto de uma conversa, de um livro e de um mapa. Por isso faz-se todo o sentido que estás aqui a dizer. Tanto pela proposta da alma em si, que vai também evoluindo, como realmente pelo nosso cérebro, que também vai expandindo, alargando no seu conhecimento, mas não reduzindo aqui ao cérebro, a atenção, mas por todas as vias para dizer que sim. Realmente, às vezes falamos a mesma coisa por linguagens diferentes. Isto é muito interessante, porque realmente, a mim, pelo menos, faz-me sempre perceber que voltar duas vezes, ver um filme outra vez, ou seja o que for, nunca é perda de tempo, pelo contrário. É olhar agora sobre outra perspectiva, porque nós mudamos. Então, a mensagem também nos chega de outra forma. Muito bem. Então, e agora? Eu não quero resumir isto desta forma tão simplista, porque realmente é fascinante. E sabes que para mim, tem sido fascinante também perceber que, por exemplo, na numerologia, na astrologia, astrologia maia, human design, as várias ciências, entre aspas, que me foram chegando a falar sobre mim, por exemplo, cada uma com a sua linguagem muito própria e com os seus termos muito próprios, efetivamente, há muitas coisas que são comuns entre todas, o que te faz perceber que sim, que realmente está tudo interligado, não é? Porque senão, realmente, não havia este core, este main core comum. E é muito interessante perceber estas várias perspetivas tão diferentes, mas que trazem algo tão semelhante. e depois com as suas diferenças, como é óbvio, mas que nos levam, realmente, a esse main core de nós próprios. Isso é muito bonito. Oh, Luísa, então, e já agora, antes que eu me esqueça também de ir por aqui, fala-nos da angiologia. Então, a angiologia ainda começou antes da numerologia. Eu, desde pequenina, dizia, tenho as costas quentes. E nunca me senti, assim, muito... Que não deveria falar... Quando era criança, não deveria falar abertamente aquilo que eu sentia, porque ninguém me ia ouvir. Então, eu fui estudando e fui integrando em mim o que é que era essa energia angélica e como é que ela estava presente na minha vida. Então, foi um caminho muito solitário até aos meus 33 anos. de uma pesquisa muito interna, muito emocional e de sentir a presença muito forte de algo não visível na minha vida e como é que eu deveria gerir as emoções perante quem me rodeava, não é? E para quem estava disponível para me ouvir ou não. Quando eu falava, as pessoas tentavam... Ok, aqui há alguma coisa que não está bem contigo e se calhar te precisas de ajuda. Então, eu ia fechando, ia fechando, ia fechando, mas só externamente, porque interiormente eu nunca deixei de acreditar. Queres-nos falar um bocadinho mais? Sim. Por exemplo, essa presença, esse algo não visível que tu sentias, hoje em dia, queres-lhe atribuir o nome, sabes? Queres entrar por aí? São vários seres, não é? Mas eu desde pequenina não sabia o nome, eu só soube há uns anos atrás, mas eu sempre senti muita presença de um homem, de uma figura masculina, que na energia angélica, agora eu sei que é homem nem mulher, era simplesmente a energia em si, uma energia mais forte e masculina, que depois, mais tarde, eu vim a saber que era Miguel Arcanjo, que é que eu também faço cursos de Miguel Arcanjo, não é? Da energia dele, e iniciações dele, e então foi o ser que me acompanhou sempre, ao longo da minha vida, entre outros seres, mas foi aquele que me guiou até onde eu estou aqui e agora. seja no meu propósito, seja na numerologia, é ele que eu atribuo tudo, inclusive é o nome da minha filha, Maria Miguel. Ou seja, foi quase um prestar reverência a um ser que sempre mostrou o meu caminho até aqui, e que vai mostrar daqui para a frente. e para que as pessoas percebam, eu sempre tive muita fé. Mesmo, por exemplo, os meus pais não são católicos, não são religiosos, não acreditam em nada, e eu dentro de mim, eu sempre tive muita fé. E eu lá está, e dizia, eu tenho as costas quentes, e ninguém entendia aquilo que eu dizia. Eu dizia, mas eu tenho as costas quentes, dinheiro não me há de faltar, aquilo que eu preciso nunca me há de faltar, porque eu sei que tenho as costas quentes. E eu tinha a certeza absoluta que dentro de mim, algo me dizia, simplesmente confia. Isso fez-me muitos dissabores ao longo da minha vida, arriscar muitas coisas que se calhar, dificilmente eu não arriscaria se eu não tivesse esta fé, e esta crença dentro de mim, de que eu estou protegida, eu estou segura, só tenho que confiar, não é? Nós normalmente falamos de uma fé em algo superior a nós, mas a fé começa dentro de nós, não é? Eu podia ter tido medo daquilo que eu sentia, de ter fechado, não é? Mas eu sempre confiei, nunca pus em causa aquilo que eu sentia. Mesmo nos momentos mais dolorosos, nunca pus em causa as emoções que essa fé me trazia. E eu até costumo dizer, não há amor próprio sem esta fé. Se nós não acreditarmos em nós e nos nossos sentimentos, não há amor próprio, isso não é um amor próprio, isso é egoísmo, é egocentrismo, não é? Quando existe essa fé da nossa crença, aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos, o que é que estamos aqui a fazer e que estamos seguros, que tudo acontece por algum motivo maior e que está tudo certo como está, a vida é muito simplificada, não é? Quebramos tanta barreira na nossa vida, tanto medo, tanta frustração, tanta angústia, tanto, não é? A vitimização, percebemos que tudo está fora de nós, não está dentro de nós, porque se nós acreditarmos, nada faz sentido, nisso, só amor, só amor. Até porque lá está, nós somos parte do todo também, não é? Sim. E efetivamente, está tudo cá dentro mesmo. E então, o que é que tu sentias com o Arcanjo Miguel? É uma energia muito paternal, de abraço, de carinho, de segurança. E quando tu falas, por exemplo, nesses cursos de iniciação, eu não faço a menor ideia do que é que é, do que é que se trata, propriamente? Acima de tudo, é reconhecer esta energia que existe dentro de cada um de nós, não é? Eu não sou um ser diferente, nem sou um ser mais especial que os outros, simplesmente tenho fé, não é? E a fé é uma coisa que infelizmente tem vindo a se perder, não é? Nós normalmente falámos de uma fé em algo superior e acabámos por nos esquecer de nós próprios, não é? Não podemos dizer que acreditámos em algo superior a nós se não tivermos essa confiança dentro de nós que realmente algo existe, não é? Então esta confiança e esta fé é trabalhada em nós, não é trabalhada numa igreja, não é trabalhada em nós, é dentro de nós, é bem dentro do nosso coração, não é? Então, estes cursos de Miguel Arcanjo é um reconhecimento dessa energia. É, eu reconheço que esta energia sempre esteve presente na minha vida e como Arcanjo Miguel ou Arcanjo da Proteção, como é que eu posso usar esta energia de proteção em todos os momentos da minha vida? Como é que eu posso reconhecer quando é que eu me preciso proteger e proteger os meus, porque também podemos proteger os nossos através de uma iniciação que é feita com a energia dele. Muito bem. Então, estavas a falar da angiologia e agora sei como vão surgir destas coisinhas e realmente, olha, vou-te perguntando. Mas então, a angiologia já estava presente antes, até antes da numerologia. Mas o que é a angiologia, então? Então, a angiologia é muito abrangente, não é? estamos a falar de uma energia angélica, de vários seres de luz, não é? E como é que eles entram na nossa vida? Qual é o fundamento, não é? De eles estarem aqui, estarem presentes e como é que nós devemos agir com eles também? Como é que esta comunicação deve ser feita? Não é? Então, é muito básico, é muito centrado nisso. Como é que eu comunico com eles? Como é que eles comunicam connosco? Como é que nós podemos aproveitar esta energia na nossa vida para evoluirmos de forma consciente? Qual é o propósito, o fundamento de estarem aqui? Não é? Então, é um curso à base disso e tudo que seja angiologia é isso. Pois, temos aqui mil e uma ferramentas que podemos pegar mas que vão dar ao mesmo que é a comunicação com seres de luz na nossa vida. E quais são os seres que tu com que mais te debruças, não sei se é a melhor palavra, aqui na angiologia? É com os arcanjos e com os anjos é aqueles que eu mais me foco porque são aqueles que eu sinto mais presentes em mim e eu também não quero falar daquilo que eu não conheço, não é? Claro, claro. Então eu vou me focar através daquilo que eu aprendi e que fui aprendendo ao longo da minha vida e acho que só assim é que nós conseguimos inspirar outras pessoas é através da nossa experiência de vida, não é? Quando começamos a falar da experiência dos outros já estamos aqui a perder um bocadinho o sentido da nossa missão, não é? Então eu falo sobre aquilo que eu vivi e como é que eu comecei a interagir mais com este mundo angelical? Como é que eu consegui chegar lá? Porque se eu consigo toda a gente consegue, não é? E então é tudo muito prático. É tão mais prático do que aquilo que as pessoas pensam, não é? Do que as pessoas pensam que é preciso mil e uma coisas para entrar em contato com o mundo angelical e é simplesmente olharmos para dentro de nós. E quais são as vantagens das pessoas começarem a entrar em contato com o mundo angelical? O que é que tu tens sentido mesmo na tua vida e na tua experiência que isso te trouxe de vantagem, ainda cresce-me, não é? Sim. Acima de tudo, paz. Acima de tudo, paz e tranquilidade no nosso coração. É aí que nós percebemos que está tudo bem como está. Que não temos que estar a viver numa ansiedade, numa expectativa daquilo que pode acontecer no futuro. Porque já está tudo programado como tem que estar e tudo o que acontece na nossa vida, seja bom ou menos bom, é tudo para a nossa evolução. Claro. Como seres humanos conscientes. Eu acho que é a paz e também afecto e as falando, não é? Porque as pessoas se ligarem então a este mundo, realmente há um afecto que também se expande. Não no sentido, estavas a dizer, de ser só algo superior e externo, mas realmente lá está no sentido em que nós também somos parte desse todo. Portanto, claro que começa cá dentro e nessa conexão a algo invisível, de repente há essa expansão de facto, dizias, pela vida em si. Porque a vida também não é propriamente, a vida enquanto energia não é algo visível. Tu não sabes o amanhã. Mas não precisas saber nem de controlar nada para estares de coração aberto a ela e poderes vivê-la sem planos, não é? Poderes realmente perceber e deixares de levar. pensar nessa... Lá está, nos não planos, mas confiando nos planos que a vida tem para ti. Como damos sempre aqui a dizer no início do podcast, acho muito bonito. Realmente é um mundo que eu só conheço de nomes. Até hoje, pelo menos, não foi sendo tanto o meu caminho, mas é um mundo muito bonito, não é? Porque traz-te essa luz, essa leveza, essa paz, como tu dizias. e na tua vida em si, quando tu falas aqui destes anjos e destes arcanjos, pelo que eu ouvi, atenção, pelas pessoas que me iam falando sobre isto, é como se cada um de nós tivesse mais propriamente um ou dois, ou acho que é um, guia. Não é que nos apareçam todos. Fala-nos um bocadinho, que eu não sei mesmo. É assim, nós temos sempre connosco, nós temos seres que já vêm desde o nosso nascimento e há outros seres que vêm ao longo da nossa vida. Vamos, por exemplo, por um caso de, sei lá, estás com um problema de saúde. Tu podes chamar à tua presença um anjo ou um arcanjo ligado à saúde e que te vai proteger em termos de saúde. Eu achava que cada um de nós tinha uma espécie de um deles ou dois que fossem os nossos guias. Sim, e temos, temos os nossos anjos da guarda e temos, também pode ser arcanjo connosco. No meu caso, eu tenho Miguel e Miguel não é um anjo da guarda, é um arcanjo, mas que está presente na minha vida e que está desde que eu nasci. Olha, já agora, para quem não souber, a diferença entre anjo e arcanjo. Então, é tudo uma hierarquia, é tudo uma hierarquia e estamos a falar que anjos é uma hierarquia inferior e que os arcanjos é uma hierarquia superior, ou seja, é quase como se fosse uma escadaria até ao céu onde tem Deus, não é? E então, a escadaria mais baixa, estamos a falar nos anjos e para os anjos intercederem para Deus, tem que passar pelos arcanjos e por outras hierarquias que estão, ok? Estamos a falar que os anjos e os arcanjos são a primeira hierarquia, a mais baixa, a mais ligada ao humano, ao ser humano. Muito bem. Olha, por acaso, eu vou dizer isto aqui, acho que posso mesmo dizer, eu quando era miúda, lembro-me ali de ter os meus cinco anos, mais ou menos, e dizer à minha mãe que eu ia casar com Jesus, ia casar com Jesus Cristo, eu acho que se há muitas pessoas na nossa cidade e não só, têm essa ligação a Jesus, e eu na altura, eu não posso dizer que já era pela igreja ou por qualquer coisa, porque aos cinco anos tu não tens ainda uma experiência consciente, digo eu, mas lembro-me muito disso, deve ser por isso que o Bruno agora anda a deixar crescer o cabelo, estou a brincar, mas realmente, se calhar há essas conexões que nós vamos tendo e que vão sendo apagadas, lá está, com o nosso crescimento, depois com os estudos e com a formatação que nos ocorre pelo processo de socialização e de educação, e se calhar há muitas, estas, vou outra vez usar a palavra nuances, que nós vamos apagando, mas se resgatarmos estas memórias e estes sentires, se calhar relembramos-nos de alguém dessa entidade superior do mundo, não visível, que tem estado presente na nossa vida, será assim? Sim, é assim, aquilo que eu acredito é que se nós entrarmos em contato interno, interior, bem fundo, nós não sabemos quem é que está lá, não é? E nós podemos estar a falar de uma pessoa que nós nunca conhecemos ou de uma pessoa que até tenha falecido durante a nossa vida, não é? E quando morreu, decidiu abraçar o nosso caminho de vida e caminhar connosco, ok? Então há muita gente que tem um avô, uma avó e um tio, um tio, um primo e há outras pessoas que têm seres que nunca viram nem nunca conheceram, mas que perante o propósito de vida delas, vem o melhor ser para nos dar essa formação espiritual e caminhar connosco num sentido espiritual, não é? Então é basicamente, lá está, é aquele caminho de interior, eu, por exemplo, eu demorei muito tempo a saber quem é que estava ao meu lado porque eu ponha sempre em causa quando na realidade aquilo estava uma cidade de bandeja porque nós pomos muito em causa e questionámos muito aquilo que está no não visível, não é? Não é verdade, eu não sou nenhum ser especial que possa ver mais do que aquilo que os outros veem. Então vamos pôndo em causa quando sempre me mostrou, sempre, o nome Miguel sempre teve presente na minha vida de formas muito, não é? Quase gritantes, não é? É muito curioso que eu cada vez mais tenho conhecido pessoas que realmente põem em causa para si, mas no sentido quase de um merecimento porque se formaram no tal processo de formatação em pessoas mais racionais, vou dizer assim, no entanto têm uma sensibilidade incrível por detrás de toda a formatação que também foram, entre aspas, sendo o alvo. Então cada vez mais tenho conhecido pessoas que depois de uma boa conversa lá me dizem pá, realmente sabes que eu antes era muito sensível, eu sentia isto ou sentia aquilo ou apercebia-me disto, apercebia-me daquilo e com o processo e na adolescência, etc, fui perdendo isso, fui me desligando disso, fui rejeitando isso em mim. Portanto, eu acredito muito que na verdade isto que tu estás a dizer, destas conexões ao mundo não visível, é mais, pode ser mais comum do que as pessoas pensam, mais do que como tu estavas a dizer, ah, mas quem sou eu para ser especial é esse ponto. Não, no fundo é-nos natural, nós temos essas capacidades para muitas outras, para muitas pessoas já pode estar mais desenvolvida naturalmente e para outras poderão ter que as desenvolver. Mas certamente que se todos nos abrirmos à sensibilidade que existe em nós e aprofundarmos e lá está, nos abrirmos a estas linguagens, certamente que esta capacidade de sentir chega. acredito mesmo nisso, sabes? É quase como se fosse uma capacidade, vou dizer assim, apesar de eu não gostar da palavra porque reduz quase à esfera mental, mas realmente pode estar ao acesso de todos nós se nos dispusermos a isso e se obviamente abrirmos o coração e trabalharmos nesse sentido. Independentemente de uns darem um passo e já estarem ao acesso disso e outros terem que dar mais passadas. mas acredito mesmo nisso que se olharmos para um período em que nós éramos muito mais puros, inocentes, tínhamos uma sensibilidade muito mais pura e no fundo todos nós temos essa capacidade independentemente de comunicar logo com outro ser ou de escutar cá dentro de nós temos essa capacidade. E tu dizias, olha, se escutarem sabem quem é e realmente eu sinto que eu tenho sempre aqui a presença de Jesus e é muitas vezes e por isso é que tenho estas tatuagens todas com as mensagens dele porque muitas vezes eu quando estou no meio dos períodos mais críticos de repente vem-me isso sabes? É sentir muita fé naqueles momentos mas quando não estás a pensar-se que é na palavra e vem isso é muito bonito porque parece que é a própria vida a resgatar-te a trazer-te o lembrete a lembrar-te que não estás sozinha se nos abrirmos a escutar isso como tu dizias e é muito importante esta mensagem porque senão a pessoa vai ficar sempre a acreditar que ela não tem esse dom nesta vida mas podemos sim desenvolver sim independentemente de ver ou não ver de sentir ou não a presença mas há uma sensibilidade que pode ser apurada acredito mesmo nisso portanto deixo também esta mensagem aproveitando aqui a tua sim é um resgate não é? um resgate desta nossa inocência e cada vez nos abrirmos mais não é? continuarmos a crescer como tu dizias na tua apresentação a Luísa é um ser em constante formação não sei se era construção realmente permitirmos a isso se fizer sentido claro quando fizer sentido ó Luísa então eu tenho esta curiosidade de acordo com a numerologia vamos dizer assim com a angiologia com o teu saber o que é que tu dirias para o ano de 2023 então 2023 é um ano 7 sem previsões como é óbvio sim 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 sem previsões e quando falámos num ano 7 estamos a falar eu falei ao bocado do número 7 da espiritualidade do autoconhecimento então é muito normal e isto já está a acontecer estamos no início do ano e eu já vejo um aumento de trabalho para mim não é? com o meu trabalho no autoconhecimento dos mapas numerológicos porque as pessoas inconscientemente ou conscientemente já estão à procura desse autoconhecimento e saber o que é que eu estou aqui a fazer o porquê e como é que eu posso realizar isto ok? nós conseguimos isso através da numerologia então isto é o que vai estar presente durante todo este ano de 2023 quem é que eu sou? o que é que eu estou aqui a fazer? estas relações que eu tenho na minha vida fazem sentido ou já não fazem sentido? o trabalho que eu tenho faz sentido ou não faz sentido? o que é que eu quero manter? o sete é o fechado na sua concha então eu não posso estar a observar tudo à minha volta porque é muito ruído então eu vou fechar-me em mim para ouvir o meu coração e tem a ver com a espiritualidade ou seja é este momento é este ano que nos está a ser eu costumo dizer que são os tais degraus cada ano também é um degrau de sabedoria e de crescimento e este ano é aquele degrau que nos diz assim é agora o momento de tu abrir o teu coração e escutares a tua verdade e a tua alma olha deve ser por isso que eu vou fazer a sete edição do cego teu coração e acredita que quando eu fiz a última já foi agora não me recordo quando é que foi a última vez eu senti mesmo nessa altura ok é a última vez senti mesmo que ok não quero mais e entretanto no final do ano passado ou ali em setembro voltei a sentir o chamamento e algumas pessoas iam-me sempre mandando e-mail quando é que vais voltar a fazer quando é que voltar se calhar é por isso porque eu dentro de mim a sentir pá não sei se vou voltar a fazer e de repente voltei a fazer estou a voltar a fazer não é e se calhar por isso sem saber sem ter racionalizado sobre isso realmente um ano de sete uma sétima edição e lá está ouvirmos acima de tudo o nosso coração abrirmos-nos à vida dessa forma se calhar não há necessidade de fundamentar nada mas realmente achei giro agora tu estás a dizer o fechar na concha para escutar o nosso coração e eu olha que giro pronto muito bom muito bom e então muito bem deixamos aqui esta mensagem para que as pessoas possam escutar o seu coração e abrir-se cada vez mais à sua espiritualidade e ao seu crescimento através das várias frentes portas que lhes façam sentido seja a neumorologia seja o que for mas e no meio de todo este teu processo de vida então e de tudo aquilo que nos trouxeste até de muitas vezes teres silenciado porque não eras tão compreendida qual é a mensagem que tu nos podes passar não só sobre isto o que te vier agora espontaneamente ao longo da tua vida no crescimento e na construção do teu eu que grande mensagem é que sentes agora espontaneamente para deixar a quem nos está a ouvir então olha aquilo que meceu logo mal que começaste a falar foi coragem foi a palavra que me veio logo assim ao coração e que está aqui a pulsar é coragem é preciso coragem para nós seguirmos o nosso coração é preciso coragem para nós seguirmos a nossa fé é preciso coragem para assumirmos a nossa verdade e é agora é agora é preciso urgentemente esta coragem de irmos de acordo à nossa essência e àquilo que realmente somos pronto eu estou sempre a dizer isto vou só dizer mais uma vez neste episódio porque pode haver sempre pessoas que ainda nunca ouviram para trás e coragem realmente no significado etimológico da palavra é cor de coração agem de agir portanto agir com o coração realmente este ano 7 também nos convida a isso como tu estavas a dizer exatamente agir com o coração portanto nessa mensagem que possamos agir com o coração ainda por cima num ano que nos convida também a isso exatamente muito bom muito bom e sempre com fé não é abrir-nos à fé também porque realmente como tu também disseste há pouco simplifica simplifica muito descomplicamos tantas teias que a mente nos traz e filmes o Hollywood inteiro e abrimos-nos à vida não sei se tu sentes trazer alguma outra partilha que eventualmente não tenhamos ido por aí que tu gostasses de acrescentar ou se não aproveito há sempre este momento final em que eu inverto o papel ou seja neste momento és-te boa entrevistadora e eu ponho-me sempre a jeito porque nunca sei o que é que vem o que é que vem da criatividade dos meus convidados então se tu quiseres deixa-me tu uma questão uma curiosidade ou sobre a minha vida pessoal ou familiar ou profissional ou só um tema qualquer que possamos debater as duas assim que dê um minuto de conversa sim, olha estávamos a falar de coragem não é? a coragem de seguir o nosso coração e eu vou-te perguntar qual foi o maior ato de coragem que tu tiveste de seguir o teu coração epá isso é uma grande questão eu não sei realmente porque se eu for pôr na balança os atos de coragem não sei qual deles seria o maior rapidamente podia dizer ah, foi subir a montanha no meio da Costa Rica e ir lá para a floresta sozinha sem tenda sem água sem luz sem nada não é? sem nenhuma proteção estar lá no meio de uma floresta de grande biodiversidade mas por outro lado se calhar o maior ato de coragem é de ser mãe de seis filhos se calhar o maior ato de coragem foi vender a casa de ir com todos não saber para onde para dar a volta ao mundo se calhar o maior ato de coragem foi largar tudo e ir fazer voluntariado onde a água não era potável não é? na Índia não sei honestamente o maior nesse sentido não sei dizer mas consigo dizer que valeram todos a pena portanto que os atos de coragem valem mesmo a pena que nos aquecem a alma que nos fazem sorrir por dentro e por fora e que nos fazem cada vez ter mais coragem de ir à próxima coragem e atos de coragem porque realmente pelo menos na minha visão não é que tudo tenha que correr de uma forma quase perfeita para tu dizeres ah foi tudo bom eu não sei se correu tudo bom claro que deve ter a vida ali e houve certamente momentos mais desafiantes no meio destes atos todos mas no final tu olhas e percebes que foi bom foi maravilhoso então como não repetir outra vez atos de coragem portanto aí não sabendo responder diretamente o qual o maior só consigo dizer valem sempre a pena valem mesmo a pena não digo teoria lá está digo da experiência pessoal portanto para mim faz-me todo o sentido dizer isto e é maravilhoso é não deixar para a próxima vida aquilo que já podes viver nesta sabes que eu costumo dizer muito para mim aquilo que me dá maior prazer na minha vida é olhar para trás e dizer assim porra eu vivi a minha vida até podia acabar agora que eu aproveitei ao máximo a vida que eu tive eu não sobrevivi eu vivi cada momento ao máximo completamente e tu falas-me e eu sei a tua história e eu vejo que tu vives não sobrevives isso para mim é uma inspiração ainda ontem disse isso também acredita que é tão bom realmente que as pessoas se possam permitir isso porque às vezes nós estamos ah primeiro as obras da casa primeiro tem que comprar o carro primeiro tem que fazer isto para depois ter filhos para depois me permitir aos meus sonhos e eu penso caramba é tão mas é ao contrário permite-te aos teus sonhos que o resto vai acontecendo a vida não deixa de acontecer as obras que vais fazendo o carro que haste de comprar etc mas não deixes de viver os sonhos porque se a vida acabasse entretanto agora ou amanhã os teus sonhos foram cumpridos e nós viemos também acima de tudo acredito eu para cumprir esses sonhos para nos permitirmos realmente à vida como tu disseste não é sobreviver e a cumprir as tarefas sociais ou porque acreditamos porque a sociedade nos diz que sim é realmente à vida no sentido amplo da palavra sermos felizes faz todo o sentido sim olha Luísa muita gratidão pela tua partilha ficou um bocadinho de sumo de todas acredito eu para quem tiver curiosidade numerologia tanto não sei se estás formação numerologia ou os mapas pronto tanto para fazer mapas como para fazer formação angiologia a mesma coisa tem aqui muito realmente para se abrir e para aprender e para para exprimir destes conteúdos o que é que faz sentido para cada um de nós portanto acho que fascinante onde é que te podem seguir que vamos sempre esquecer desta pergunta na Ángelos Terapias no Instagram e tem site Facebook mais Instagram sim é mais Instagram mas no Instagram tem toda a informação de sites e de tudo muito bom pronto olha que tenha sido uma partilha bonita volto a agradecer uma vez mais que vieste de Braga propositadamente para partilhares connosco para te doares um pouco portanto que as pessoas possam retirar daqui muita coisa para a vida delas sem dúvida e graças a tua oportunidade obrigada também e pronto e olhem assim cá estamos não é num fecho de mais um conteúdo o convite é sempre esse que tu possas retirar estas mensagens que te vão chegando estas partilhas que te vão ser trazer que te vão ser ai que agora não consigo dizer o português mas que chegam até ti e portanto aproveita porque realmente a vida está-nos a oferecer e a presentear com todas estas informações da minha parte despeço-me por aqui um grande beijinho e até para a próxima semana este episódio tem o apoio de Soba Soba